Tá cheirando o hit, hein? Sucesso pra tocar nos paredões Os brothers oficeiro! Só tô achando estranho você me ligar Dizendo que é nada disso que estou pensando Que o cara que vi com você É um primo distante que você reencontrou Se você está dizendo eu acredito É coisa nossa, ninguém tem nada com isso Só espero quando eu encontrar Uma prima distante você não venha me falar Eu estou querendo me vingar Eu estou querendo me vingar Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Só tô achando estranho você me ligar Dizendo que é nada disso que estou pensando Que o cara que vi com você É um primo distante que você reencontrou Se você está dizendo eu acredito É coisa nossa, ninguém tem nada com isso Só espero quando eu encontrar Uma prima distante você não venha me falar Que eu estou querendo me vingar Que eu estou querendo me vingar Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Olho por olho, dente por dente Agora é assim daqui pra frente Olho por olho, dente por dente Agora é assim Amém